Hoje a gente resolveu mostrar umas saias, a maioria de corino. Olhem que linda essa saia com abertura lateral. Ela tem nas outras cores que eu vou mostrar pra vocês. Ela é bem comprida, ó. É um midi, na verdade. Aí a gente separou com essa blusa, que tem essa estampa que tem o tom da saia. E aqui a gente separou a saia, que é a mesma estampa da blusa, com um casaquinho de suete. Ou seja, faz vários looks com quatro peças. Olha que bonito. Essa cor eu acho muito chique esse beige. Aqui a gente pegou a azul marinho, que é difícil, né? Um azul marinho que não tem muito brilho, ele é mais fosco. Bem chique esse corino. Com essa blusinha aqui, ó. Olha que bonito. Bem diferente essa mistura na estampa da blusa. Atrás ela é lisinha, ó. Na frente ela é tecido e atrás ela é malha. Outra que a gente separou a preta. Preto com marrom, eu acho lindo. Ó, a blusa. Preto com marrom. Atrás é listradinha. E a saia. Essa saia a gente tem tamanho até o 52. Depois a gente separou essa azul aqui, que é um pouco mais curta. Ó, esse aqui tem um pouquinho mais de brilho esse azul. Ó, e é um pouquinho mais curta. Com essa batinha aqui, com essa blusa. Não é porque é inverno que a gente tem que estar todo escuro. Olha aqui que bonita. Essa é marrom, igual. Que bonita. Ela abre um pouquinho mais pra baixo com essa blusinha. Aqui pode jogar qualquer casaco em cima, comprido. Que fica lindo com bota. Aqui o pretinho, que a gente ama. Ó, com esse xadrez. Ela tem esse detalhe aqui em colino também, no decote. Com essa saia. Ela fecha atrás. Ela é mais justinha no quadril e depois ela abre. Fica bem, modela bastante no corpo. E por último, a gente separou dois vestidos. Como é difícil encontrar vestido de manga longa, mais quentinho. Separamos esses daqui, ó. É pegar uma malha mais grossinha. Ó. Não são tão curtos também. E esse aqui. Bota uma meia mais grossinha, fica bem quente. É isso hoje. A gente tá atendendo pelas redes sociais. E pode levar em casa o que vocês quiserem provar. Mais um recadinho direto aqui da Iber, gente. Primeiro, a gente se arrumar, levanta a autoestima. Faz bem pra saúde e aumenta a imunidade, né, Ali? A vida continua, né, Carmen? Com certeza. Pelo amor de Deus, né? A vaga não pode parar, né? A gente não pode se entregar. Então, ó. Liga pra Iber, que eles vão até você. Ou então, marca uma hora. Dá pra dar um jeito, né, Ali? Com certeza. Carmen, tem que fazer que nem naqueles países que a mulher se arruma pra ficar em casa, né? Com certeza. Não, a gente sabe que até que as pessoas que estão de home office, é muito difícil conseguir dar o start pra começar a trabalhar se não tiver te vestido, tirar do pijama. Parece que marca, agora eu tô pronta. Pijama, gente, é decadência total. Por favor. É verdade. Tchau. 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 Tchau.